Fala galera, beleza? Bruno aqui e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de sacanagem Mais um vídeo direto dos produtos ilícitos do Japão Bom, os meus amigos da Taverna do Dragão trouxeram algumas coisas diferentes, digamos assim Para que eu possa mostrar pro meu público brasileiro O que que tem pra vender aí, pirateado ao redor do planeta Então tem aqui uma caixinha de cartas chamada Pokémon GO GX Epic Card Trade Card Game É... né... não sei o que vem aqui E temos aqui uma latinha, cara, ó A latinha ela vem toda... toda... né... embalada como se fosse uma booster box e tal E tem um passímia no reverso holográfico Eu, sinceramente, fiquei em dúvida, cara, se isso daqui era pirata ou se era original Tá? Eu não sei se essa caixinha é pirata ou é original Só vamos descobrir quando abrir, tá? Então vamos abrir primeiro Esse daqui do Silvio Silivai, Silivai, não lembro o nome desse bicho Pokémon GO Vem umas cartas aqui Uau! É desse que eu gosto, my friend São esses aqui que eu gosto de zoar São esses aqui Você já começa a ver a fonte em que a carta é escrita, né? É completamente diferente Da original Deixa eu só clarear Deixa eu dar mais um que a gente fica... aí, ó, pronto Melhor Binary Alguém, por favor, comenta se tá correto o nome dela Binary Eu acho que era Bany ou Bai, não era? HP 60 Bounce Switch this Pokémon with one of your Banchet Pokémon Bom Beleza Olha o número da carta Olha o número da carta Deixa eu ver seu foco aqui, peraí O número da carta é 427 de 493 Bom Essas são as cartas piratonas que eu gosto de zoar Então vamos lá Primeira carta é a Binary Segundo é o Bounsweet What? Bounsweet Toxapex Belezinha Até agora eu não tô vendo nenhum erro Se vocês verem aí, se vocês tiverem um olho melhor, me falem nos comentários Trumpic Que porra é essa, velho? É o Trump, mano? É o Trump Deciduai Não me lembro correto Não sei se está escrito correto, mas Mas Gigalith Também não me lembro se está escrito correto Sharpeedle Eu acho que tem dois Zs no Sharpeedle, se eu não me engano Pelipper Meio, as pessoas pegam a arte e fazem no Photoshop Olha a fonte, cara Parece aquelas fontes de computador, sabe? De De Ah, como chama aquilo lá, caramba? Aquelas telas de acesso que você acessa pra Ixi, caramba Meu fundo sumiu Meu fundo voltou Lanthorn Lanthorn Ivi Shellaluder Nossa Olha o que tem de espaço na carta Dá pra eu criar um ataque aqui Acho que é pro jogador criar o próprio ataque Arcanine Zygarde Com HP de 190 Não me lembro de ter um Pokémon com 190 Bergmite Gudra Nossa, essa daqui está confusa a carta Tudo all over the place Sylveon X Poxa, por que colocou esse X ali em cima, cara? O HP dele é de 170 Nem pra falsificar a carta do Ix, meu Esses, China Fizeram mal feito isso aqui, hein? Trabalho de porco Olha, eles têm carta Fuard também Turtonator Não tem nenhum brilho Alolan Nine Tales Espeon Uau Um Charizard Y Break Eu não me lembro que essa carta exista E copiaram o ataque, né? Do Mega Charizard Ix Caramba, os caras criaram um Charizard Break Vocês me corrigem se eu estiver enganado, tá? Um Shiny Gyra dos Break Também não me lembro que isso exista Se eu estiver errado, vocês me corrigem Por favor E um Shining Scissor Break E tem umas cartas meio loucas aqui Um Mew e Mewtwo Acho que essas cartas não são nem Não dá nem pra jogar Pikachu Esloubro Chespin Joutel É o Chespin vestido de Joutel O Pikachu vestido de Esloubro E um Mew Vício de Mewtwo Interessante essas cartinhas Legal É, veio como brinde Nesse pacotinho do Pokémon GO Epic Card Então vamos abrir agora Essa caixinha aqui, ó Que custou 60 ienes Isso aí deve dar uns 2 reais, tá? Mais ou menos Vamos abrir essa caixinha Eu não sei se você tá aqui Eu acho que é pirata, né? Mas eu não sei, cara Sinceramente, parece original É pirata, é pirata Dá pra ver pela parte de trás Da carta Do Passimia E pela fonte usada também Não, a fonte tá certa Tá certinho Esse X2 talvez tá errado Ups Esse X2 é que talvez esteja errado Mas é, dá pra perceber Que ela é pirata Então aqui está a caixinha Gostei da caixinha Vou guardar minhas moedas aqui Viu, pessoal? Da Taverna do Dragão Ah, que bonitinha a caixinha, cara Nossa, ela já quebrou Legal Vem aqui um pacotinho de cartas pirata Pra gente se divertir, né? Vamos abrir esse pacotinho de cartas piratas Que o pessoal flangou carne Vendendo por aí Japão lá fora Pelo menos aqui tem um cheirinho melhor Do que as piratas Yaks Temos aqui uma Temos aqui uma Weeping Bell Victory Bell Victory Decoration Dynamo Tauros Não me lembro dessa carta Nunca tinha visto essa carta Bonita Tapa o Coco GX Piratinha Tapa o Fini GX Piratinha Tapa o Bulo Eu quero essa carta Eu não sei de onde que ela é Queria ela original Stulfo Sófocles Não sei qual que é o nome desse treinador em português Simipur Sandi Guest Salazol Salandit Houts Também nunca vi essa carta da Houts Ou já É do Burning Shadow? Será que tá certo? Eles zoaram também Poultown Muscular Dumbbells Muddale Mudbrae Metagross GX É apagado E lá vem o trem passando Malamar Machop Machoke Machamp Pouco Imprevisível Pampur Palo Sand Oricóreo 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 Noibet Necrosmo GX Machamp GX Tem nem brilho Com as cartas Kirlia Kiauí Kiauí Electros Electrike Drumpa Beware E olha Veio uma carta Reverso holográfica Caramba Essa carta Tá bem feita Viu? Essa eu tiro o chapéu Veio uma carta holográfica Só na caixa Poxa vida Mas dá pra perceber Atrás que é falsa Depois eu vou fazer uma comparação De novo pra vocês verem Mas o Beware Piratinha Reverso holográfico Tá muito bem feito Viu? E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo sacanagem Com mais um produto Direto Do Japão Pra vocês Dos nossos falsificadores É lá onde são os originais E também os piratas Deixa seu like no vídeo Se você gostou Se você não gostou Também Comente o porquê Você não gostou Pra eu tentar melhorar No próximo vídeo Um abraço pra vocês E não se esqueçam De checarem A loja Taverna do Dragão Pra vocês encontrarem Produtos originais Não como isso daqui Que veio do Japão Beleza? Até a próxima